Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo aqui hoje presentes, Sras. e Srs. Deputados, estar hoje a debater imigração e segurança à boleia de um infeliz acontecimento de um caso concreto e isolado não faz qualquer sentido. É um óbvio aproveitamento de uma ocorrência trágica e, como alguém costuma dizer, é uma vergonha. E a primeira ronda deste debate deixou isso muito bem claro. Mas há um debate que não podemos deixar de fazer, as consequências do que o Governo de Partido Socialista decidiu fazer ao SEF. Há quem lhes chama uma reforma ou uma reestruturação, mas aquilo que aconteceu foi uma desintegração. E, recordemos, não foi uma desintegração para corrigir mais práticas internas, como aquelas que aconteceram a determinada altura, mas sim um processo para tentar salvar um ministro que então estava fragilizado e era errático. Não há, nem houve qualquer reajustamento estratégico, nenhum plano integrado, apenas corte e costura feito em cima do joelho. Durante um ano e meio, o SEF, os seus profissionais e as suas competências ficaram num limbo. E isso teve e continua a ter as suas consequências. O SEF era muito mais do que um serviço administrativo de controle de fronteiras e atribuição de vistos e títulos de residência. O SEF fazia acompanhamento, fiscalização e investigação. O SEF tinha componentes administrativa e policial que se reforçavam e complementavam. E sim, houve muitas falhas no funcionamento e dúvidas acerca do respeito pelos direitos de quem chegava a Portugal, que culminaram no caso trágico do homicídio de um imigrante ucraniano. Mas nada disso dispensa a existência de um serviço que no escrupuloso respeito pelos direitos humanos seja capaz de acompanhar quem chega a Portugal. Agora, o desastre da reforma levada a cabo pelo Governo, reforma entre aspas, como é óbvio, separou estas duas componentes por entidades diferentes. Ou seja, a informação terá de circular por mais entidades, haverá mais morosidade a atuar, mais burocracia e, em resumo, pior serviço público para quem está em Portugal e para quem deseja mudar-se para o nosso país. Portugal tinha concentrado numa única entidade todo o controle anterior à entrada em território nacional, no processo de entrada e saída de território nacional e na permanência de estrangeiros em Portugal, fossem que modalidade fosse, residentes, refugiados, imigrantes e outros. Para além disso, eram exercidas um conjunto de missões de forma permanentemente articulada com as entidades nacionais e internacionais, permitindo um domínio sobre todo o processo envolvendo a passagem e permanência de cidadãos estrangeiros por este nosso país. Com a solução agora encontrada, da qual discordamos e está à vista de todas as suas fragilidades, todo este processo passa a ficar nas mãos de entidades diferentes, o que pode e certamente vai criar desequilíbrios num modelo que até agora se havia revelado harmonioso e eficaz numa matéria tão sensível e exigente. A referência à articulação internacional merece particular relevo, quando é conhecido o papel que o SEF desempenhava em vários organismos internacionais, sobretudo à escala das instâncias da União Europeia, em vários grupos de trabalho, em matérias de imigração, asilo, documentos, entre outros. Ora, a extinção e desagregação do SEF não só deixa tudo isto disperso, como se perde um capital da experiência e conhecimento para o país e a União Europeia em geral. Senhoras e senhores deputados, pode não ser público, nem ter esse reconhecimento público, mas sabe-se que o trabalho dos profissionais do SEF sinalizou, antecipou e preveniu potenciais ocorrências trágicas. Honra seja feita aos profissionais do SEF. Não sabemos, nem nunca saberemos, se o SEF em pleno funcionamento teria evitado a tragédia que assistimos. Mas sabemos que era sua missão fazer um acompanhamento que, entre outros aspectos, sinalizava e acompanhava indivíduos com as características daquelas que atacou o Centro Ismaelita e garantia a boa inserção na sociedade, garantindo a segurança de todos e dos próprios. O trabalho do SEF, sobretudo de monitorização, foi também essencial na proteção de refugiados e demais migrantes, de organizações e a indivíduos criminosos que deles quiseram aproveitar. Debatermos estes temas nos pontos adequados é debater direitos e dignidade humana. É garantir que aqueles que chegam a Portugal são recebidos e tratados com dignidade. É garantir liberdade de movimentos e oportunidades para todos aqueles que querem Portugal para viver. Muito obrigado.